Gente, do nada eu broto em Salvador Assim, tipo, do nada, sabe Eu vim aqui almoçar Olha o grande da outra Olha, pedi o prato de pirão mais caro Sobrou todinho aqui, quase nem comeu E uma coisa, o resto vai ficar aqui, né Que eu vou levar pra casa Claro A gente vai dividir, ó Meio a meia Meio e meio eu vou levar Vou levar Vou levar pra Tainara Tu vai que Tainara que eu trouxe pra você Ela vai se retar Cuidado com o toque de recolher Porque pegar boi agora só por delivery Fica aí, otário, achando que é assim Vou nem falar nada Vou até ficar quieta Depois vocês estão aí me falando coisa, né Toda arregaçada 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 Obrigado.